KONDO-SAN Mia e Gerda tomam medidas para recuperar a Pérola da Bruxa, que tem a Pedra Mágica e agora governa o Reino Submarino. Podemos precisar dessa poção. Parece que você tem um novo plano, Mia. Eu vou com vocês também. Seria melhor se você ficasse aqui. Temos menos chances de cair nas mãos da Bruxa se formos juntos com você. Então Mia e Gerda vão embora. Quando chegaram aonde a Bruxa morava, não acreditaram no que viram. Inacreditável! A Caverna da Bruxa se transformou em um palácio. Graças a Pérola, agora ela é a mulher mais poderosa do Reino. Mas como nós entraremos lá? Tem muitos guardas. Eu fiz essa poção aqui para caso acontecesse algo assim. Basta só um golinho, Gerda. Beba! Isso até que é gostoso. Então o que isso faz? Ficaremos invisíveis. Mas temos que ser rápidas, porque a poção não vai durar muito tempo. Mia e Gerda ficaram invisíveis e correram bem rápido para dentro do palácio. Mesmo que a Bruxa apareça na nossa frente, ela não vai conseguir ver a gente. Temos que encontrar a Pérola Mágica. O efeito da poção não vai durar muito. Vamos pegar enquanto a Bruxa não está por perto. Ai meu Deus, a Bruxa está aqui. Mas ela não consegue ver a gente. Mas o que é isso? Vocês novamente! Corra, Gerda! A poção está acabando. Agora ela pode nos ver. Espere aí! Onde pensa que vai? Esse petiço já te machucou no passado. Foi só uma vez. Mas agora você não me pegou desprevenida. Então vocês iam roubar a minha Pérola, não é? Você pegou a força do rei. O reino submarino não pertence a você. Tenho novidades. O reino submarino é meu agora. Ai Mia, como é que a gente vai escapar? Vamos esperar a Bruxa sair. Vamos achar um jeito. A baleia gigante ficará encantada em ter vocês como refeição. Vamos virar comida de baleia. Baleia gigante, onde está você? O seu almoço está pronto. Quando a Bruxa foi embora, Mia e Gerda resolveram agir rapidamente para retirar a rede. A mágica não funciona. E agora? O que a gente faz? Se vamos ser o almoço da baleia, então vamos levar a Pérola junto com a gente. Ah! Não consegui tirar a gente da rede, mas acho que consigo pegar a Pérola. Oba! Agora temos a Pérola Mágica! Vocês estão prontas para ser o almoço da baleia? O rei está nos aguardando. Se você não nos deixar ir, ele vira com seus soldados e acabará com você. O rei não pode fazer mais nada comigo. Adeusinho! Divirtam-se! De repente, uma enorme baleia saiu do salão escuro. Exatamente como Mia e Gerda haviam previsto, a baleia gigante as engoliu de uma só vez. Está tão escuro aqui! Eu não consigo ver nada! O estômago da baleia está escuro como um breu. E Mia, a magia pode funcionar agora. Esse lugar é tão nojento! Vamos tentar sair daqui. Mas o que faremos? Ainda tem uma poção comigo. Mas Mia, ser invisível não vai ajudar a gente em nada. Não seremos invisíveis. Temos que levar essas algas ao nariz da baleia. Eu não estou entendendo. Aqui deve ser o esôfago. Me siga! Devemos estar perto do nariz agora. Acho que encontramos. O que você está fazendo? Vamos fazer cosseguinhas no nariz dela. Para ela poder espirrar, mas tem que ser no lugar certo. Ah, eu espero que funcione. Como esperado, o plano de Mia funcionou. As cócegas no nariz da baleia a fizeram espirrar. Viva! Nós sobrevivemos! É bom ver o céu novamente! Sobrevivemos, mas ainda não terminamos. Sim, mas agora temos que devolver a Pérola Mágica ao rei. As duas amigas mergulharam novamente nas profundezas do mar. A Pérola Mágica é a Pérola Mágica. A Pérola Mágica é a Pérola Mágica. A Pérola Mágica, devolva o meu poder e o poder do meu rei. Agora tudo voltou ao normal. Isso é ótimo! Nosso reino está salvo. Nós nunca vamos esquecer vocês. Mia e Gerda saíram do palácio e nadaram de volta para suas casas. Mia tentou alcançar o pirata que sequestrou Gerda, mas... Ai, não! Tenho que me livrar disso! Caramba! Os piratas levaram a Gerda! Vamos ver se a Mia consegue salvar a Gerda dos piratas submarinos. Descubra isso assistindo a nossa história Piratas Submarinos. Passaram-PLES. Passaram- pillar... Passaram- bolts! Passaram- Jest Passaram- Wass